Boa tarde pessoal, assinamos a mais um vídeo aqui do Crafts Brasil, eu sou o Nakura e hoje estamos aqui com o primeiro episódio da série Nostalgia, a segunda temporada, né? Então, por que eu decidi fazer uma segunda temporada? Bem, quando eu fui tentar continuar, gravar a primeira temporada de Nostalgia, né, o Nostalgia, bem, o mundo ele tava meio estranho, toda vez que eu quebrava um bloco ele dava um lagzaço, ele dava muito lag quando eu fosse tentar quebrar o bloco, né? E, então, dava uma queda muito baixa de FPS no momento que eu quebrava o bloco e se eu fosse continuar com a série assim, eu não ia aguentar, eu ia enlouquecer, né? E então, o que eu decidi fazer? A gente vai começar uma nova temporada aqui, tudo novinho, né? Do zero, começar do zero, que a temporada passada eu tinha começado já no meio, que eu já tinha colhido alguns recursos e tudo mais, então agora a gente vai começar aqui do zero. Então, vamos lá, né? Nostalgia, segunda temporada, vai ser o modo Survival, né? Que vai ser o World Type Default e a Seed vai ser Nostalgia Season 2, então S2. Fica meio que um coração, né? S2 Nostalgia. Então, é isso aí. Vamos lá criar um novo mundo e esperar carregar. 5 de FPS, porque é pra quê, né? Mexer o mouse. Vamos lá, vamos lá. E pronto, vai. Agora... Olha só, flores. Então tá, a gente tá num bioma de floresta, né? Forest, floresta, isso. Então... Vamos começar aqui colhendo madeira. A primeira coisa que a gente tem que fazer é colher madeira. Tá estranho, olha isso. Ah, não tá mais, né? Beleza. Como assim? Tá zoado. Olha, olha, olha. Tá zoado. Peraí, deixa eu só fazer um negocinho aqui. Vamos vir aqui, Resource Packs e vamos tirar isso aqui. Deixando o default por enquanto. Porque a gente tá na... Ah, olha só. Que zoado. Pois é, a gente tá na 14.08A, na Snapshot, né? E parece que tem um bugzinho com quebração dos blocos, né? Ou então só os logs. Olha só. Mas é. Então, bugzinhos, bugzinhos normais em Snapshot, né? A gente consegue viver com isso. A não ser algumas pessoas aí, né? Mas... Pelo menos eu consigo viver com esses... Esses bugzinhos pequenos, né? Mas vamos lá. A gente tem que achar comida. Depois que a gente pegar um pouco aqui de madeira. Fazer uma espada e a gente vai procurar comida. E... Bem, primeira noite, né? Sempre é meio tenso. Mas... Como é que eu quero fazer isso aqui? Como a gente nasceu num bioma de floresta, não é o ideal pra gente. Eu quero fazer a nossa casa, igual a nostalgia antiga, fazendo uma montanha ou então num bioma de Extreme Hills. Então, continuar essa pequena tradição aí. E... Bem, eu vou fazer uma casinha, né? Recolher os recursos, fazer a casa. E aí depois, quando a gente já tiver alguns recursos pra poder continuar, né? Bastante comida. Aí a gente vai procurar um local definitivo pra começar a construir a base. O que vocês acham dessa ideia? Então, é... Tem que procurar algumas Hills por aqui. Aqui por perto, né? Espero que tenha. E... Acho que 21 de madeira já tá o suficiente, né? Vamos fazer aqui... Os planks. Fazer uma crafting table. E alguns sticks. E... Vou pegar uma sepa aí também. Deixa eu apertar esse botãozinho no meu mouse. E vamos fazer aqui... Uma picareta. Pronto. Picareta colocando dois. E vamos pegar pedra, né? Como qualquer iniciante faz. Sempre que você começa um jogo novo, você faz isso, né? Então, bora lá. Coisa mais chata, né? Mas... Eu não vou cortar porque... É melhor assim. Então... Uma... Duas... Três... Vou pegar cinco... E... Seis... Sete... Oito. E mais uma também. Olha só. A gente já achou o Ender Site aqui embaixo, né? Esse aqui é o Ender Site? Deixa eu ver. Ender Site. Não vou carregar porque... Quando a gente... Estiver recolhendo recursos... A gente acha o Ender Site. Mas agora eu não preciso. Pra que ficar recarregando essas coisas inúteis, né? Então vamos lá. Ó. Pegar as sticks. Colocar assim. E aí a gente vai fazer... Um machado. Uma picareta. E uma espada. Então perfeito. Um... Dois... Quatro. E aí... Vamos quebrar aqui a nossa... Crafting Table. E vamos procurar comida. Procurar o alimento, né? Como é que você chegou aqui? Que estranho. É... Oi. Eu vou te matar pra pegar uma lã e fazer cama, né? É... Vocês tão ouvindo aquele clique, 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 clique no fundo? Pois é. É o meu estabilizador. Quebrado. E... Bem. O que vocês acham disso aqui, ó? Dessa ideia. É... Eu vou comprar um daqueles estabilizadores... Hum... Esqueci o nome no momento. Mas parece que eles são melhores porque eles tem uma bateria interna, né? E... E eles não fazem esses barulhinhos, né? Porque parece que o meu é um estabilizador mecânico ou alguma coisa assim. E... Bem. Assim que eu conseguir juntar a de dinheiro pra comprar o novo estabilizador. Esse cliquezinho aí vai parar. E realmente é muito irritante pra mim. É muito irritante pra todos vocês. E... Aqui é mais porcos. E realmente eu entendo se vocês derem um dislike por causa dessa coisinha. Mas... Não dêem um dislike só por causa disso. Tá? Eu vou arrumar esse probleminha aí. Não vai ser pra sempre. Caraca. Tem bastantes porcos aqui. Bastante porco ou bastantes porcos? Eu não sei. Andrew e seu português. Ou melhor. Anacora e seu português. Né? Mas... Vocês já sabem meu nome, então? Não importa. Mas... Eu vou continuar aqui me chamando de Anacora. Porque... É o que... Vocês me conhecem por Anacora, né? Eu vou deixar dois porquinhos. Que eu sei que vai ter como repopular... O... A raça, né? Então agora... Vamos só sair aqui do meio... A floresta. E vamos dar uma olhada no que que tem pra nós. Ah, olha só. Ali já tem uma montanha. E ali... Olha só. Tem bastante montanha por aqui, né? Olha, ali tem até um... As árvores de... As árvores mais escuras, né? As árvores de madeira escura. E ali tem um bioma de neve, parece. Olha só. E... É, vai ser... Vai ser um bom local. Essa seed aqui foi boa, né? Fomos abençoados com essa seed legal. Mas... Tá. O que a gente tem que fazer? A gente tem que minerar, né? Então vamos lá. Entrar pra terra. Será que tem uma caverna por aqui? Deixa eu dar uma olhada. Se tiver uma caverna vai ser bem... Intável. Será que eu posso usar essa palavra nesse caso? Mas então tá. É... Cavernas. Deve ter... Numa dessas montanhas, né? Ali tem uma. Beleza. Bora lá. E assim que a gente achar o carvão, a gente já vai poder cozinhar a nossa carne de porco. E assim a gente vai ter comida. Então a gente tem que achar o carvão rápido, né? Mas beleza. Bora lá. E... Bem... Sério que foi mal eu ter acabado a série Nostalgia. Porque... Ah, sei lá. Deu... Não deu... Ah, vou machinar mais alguns. Não deu... Assim que começou o Redstone, né? É... Sei lá. Jogar com gente é muito mais legal, né? Aí eu comecei a jogar no Redstone e meio que abandonei o Nostalgia. E onde que tá aquela caverna? A gente vai ter que achar rápido, porque senão eu vou morrer de fome. Mas é. Eu meio que abandonei o Nostalgia e... Foi pai. Foi muito chato de mim. Eu não devia ter feito isso, então... Mas aí foram acontecendo os Updates e foi dando problema e... Teve até um Chunk Corrupto lá no Nostalgia Antigo. Ali tem carvão. Beleza. E... Será que eu vou morrer se eu cair aqui? Fazer uma escadinha. Aí o Chunk Corrupto eu acho... Que tava dando o lag em termo extremo de quebrar os blocos, né? Porque aqui, como você pode ver, assim que eu quebro o bloco não dá lag, né? Então, muito bom. É... Ah, e eu tô com o F3 ligado. Então não precisa disso. Vamos só descer... Aqui. E pegar... Esse carvão. Tá. Ótimo. Um. Dois Três Quatro E cinco. Cinco já tá bom. E a gente precisa de mais pedra também, né? Pra fazer a fornalha. E... Tochas a gente pegou bastante madeira, então... Tá tudo de boa. Vamos estabelecer meio que uma base aqui. E fazer aqui uma fornalha. Certo? E fazer... É só fornalha, né? Tochas também. Ótimo. Então um stick e o carvão fazer tochas. Colocar aqui por em volta. Colocar aqui em volta. Agora colocar isso. Vou fazer com dois carvões. E eu vou continuar recolhendo aqui esse carvalho. Mas então tá, né? Como eu já tinha dito anteriormente. A gente vai fazer nossa base em um bioma stream hills. Ou então só em uma montanha mesmo. E... Bem. O que que eu quero achar? Olha só. Tem uma... Um esqueleto, né? Na nossa base. Eu quero que seja meio que... Assim. Pensem comigo, né? Tem montanhas. Tem uma montanha. Aí tem outra montanha. Aí no meio dessas duas montanhas. Tem um vale. Um valezinho fundo, né? Que é meio reto. Tá? Aí nesse local que a gente vai tá fazendo a nossa base. A maioria da nossa base. Nessa areazinha reta. Na nossa... No meio das duas montanhas. Se tiver mais de duas montanhas. Aí perfeito, né? Se for cobrido de todos os lados, né? Aí nossa. Seria perfeito. Seria um ótimo local pra fazer a nossa base. Então enquanto esses esqueletos estão ali só camperando e me esperando descer. Eu vou pegar aqui um pouco de cowboystone. Pra gente já ter um supply extra, né? E olha só. Achei uma caverna. Beleza. Então vamos ver o que a gente tem aqui. Ferro. E um creeper também. E ele não vai conseguir alcançar a gente, né? Vamos pegar esse ferro aqui. Com cuidado. Pra um mob aqui não chegar e ferrar com a nossa vida, né? Morrer nesse estágio aqui seria muito ruim já. Né? Então tem um ferro ali do lado do creeper. Tem muito desses... Esse aqui... Ó. Esse aqui é Ender Sight, né? Esse aqui... Eu esqueci o nome. Hum. Olha o outro creeper, né? Então tá. Vamos entrar aqui pra nossa casinha. E fechar esse aqui. Beleza. Então pegar a comida. E dois ferros não é o suficiente, mas eu quero esperar isso terminar. E tem dois ali. Então eu acho que não é um spawner de esqueletos. E vamos... Vamos começar a explorar a área aqui, né? Oi. Oi. Eu acho que mais de dois vão dar, né? Tem uma ravina ali já. E pronto, né? Então olha só a ravina. Caraca, deve ter muita coisa lá embaixo. Primeira vez que eu realmente estou explorando assim... Na snapshot, né? Vendo toda essa... Todas essas coisas novas, né? Isso aqui é Gravel. Primeira vez que eu estou vendo granito, né? Ender Sight nas cavernas e... Caramba, tem bastante tempo que eu não exploro. Que eu não exploro cavernas e tudo mais. Então... Bem legal. É... Vamos fazer mais tochas. Mais tochas. Então... Madeira. Aí faz sticks. Não, não queremos botões. 216, 20 e 24, tá? Deixar um pouquinho de carvão para a gente cozinhar as mais coisas, né? Vamos arrancar isso aqui. E pegar a crafting table também. Ah, será que a gente tira a tocha? Não, não precisa. Então vamos lá, né? Então... Eu vou para cima. E vamos ver aqui. Dar de cara com o creeper já. Então... Não quero deixar ele explodir. Pronto. Beleza. Vamos colocar a tocha. Tocha. E... Tochinha, né? Vai, acerta o... Acerta o spider. Não, não quis acertar. O esqueleto... Não queria acertar a aranha. Esqueleto chato. Ele não vai conseguir me acertar. Haha. Bicho. Tá, mas a gente vai ter que... Pronto. Vai, vai, vai. Esperando ele atirar pela primeira vez. Para depois... É... Para depois ir nele, né? Lógica. Vou pegar esse ferro aqui. E... Será que eu colho o granito agora ou depois? Espera, essa flecha... Era para ter me acertado essa flecha. Tchou. Não. Pronto. Aí, bota uma tocha. Tem bastantes... É... Morcegos. Beleza. Mais ferro. Então, a gente já vai poder estabelecer uma mini basinha para cozinhar o ferro e ter tudo melhor, né? Então, vamos lá. Pegar o ferro. E pronto. Colocar a fornalha aqui. Fornalha. E aí, colocar o ferro e um carvão. Enquanto esse carvão queima ainda, a gente vai procurar mais recursos. Então, bora lá. Nossa, esse morcego me deu um susto. Quando ele passou na minha frente. Tá. Carvão. Tendo cuidado. Olhando para os lados, né? E... Ali tem o Creeper. Vocês estão vendo ali no canto? Ali. Creeper. Mas beleza. Então, mais um ferro. Não. Carvão. Ferro não. Carvão. E é. Então, essa parte aqui é a mais chata, né? Explorar a caverna. Mas eu queria explorar um pouquinho só. Para mostrar para vocês, né? O começo. Vou esperar ele chegar aqui. E... 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 Fudeu. Será acerto o Creeper? Isso. Não. Não me acerta. Acerta o Creeper. Vai. Vai embora. Acerta o Creeper. Acerta o Creeper. Tá. Não deu para pegar um disco. Porque... Estava com medo do Creeper de explodir, né? Mas tudo bem. Ele deu uma ajuda para a gente. Aí, vamos pegar mais ferro. Beleza. E essa flechinha. Essas flechinhas assim sempre são legais, né? Elas caem. Ficam lá para sempre. De vez em quando elas despawnam. Mas... No Redstone mesmo. Teve uma flecha que ela não despawnou. Ela está lá até hoje. Eu acho que eu já mostrei para vocês, né? Tem bastante Carvão. Então, isso é bom. Uma coisa... Será que se o morcego passar na minha frente, passar na frente da picareta, enquanto eu estou minerando alguma coisa, será que para a mineração? Boa pergunta, sim, né? Será? Eu acho que vocês não entenderam a pergunta. É tipo... Eu estou minerando aqui. Aí o morceguinho, ele passa. Todo de bom humor e tal. Em frente à minha picareta. Aí, será que para de minerar o carvão? Para, para. Olha só. Olha. Desgraça. O skit inútil. Imagina, eu estou minerando obsidian e chega um morcego. E... Para minha obsidian... Minha... Minha picaretação de obsidian, né? Olha que chato que seria. Só matar o morcego que ia salvar. Minha raiva. Mas tá. Então, mais uma coisinha para vocês aprenderam aí. Caramba, meu português está muito ruim hoje. Não sei se vocês perceberam, né? Claro que vocês perceberam. Eu não falo igual um brasileiro normal. Porque eu não sou um brasileiro normal. Meu português é uma bosta. Tentei melhorar, mas parece que hoje ele está rebelde, né? Olha só. Matei com picaretado o morcego. Mosquito não. Estou falando mosquito demais porque... Sempre tem mosquito por aqui, né? Minha casa. Eu moro em casa, eu não moro em apartamento, né? Então... Mosquitos por todo lado. E é bem chato. Sei que vocês podem... É... Muitos de vocês que estão em casa aí podem... Saber do que eu estou falando, né? Então, bora lá. Ferro. E vamos quebrar a fornalha aqui. Minha picareta está quase morta, né? Bem na hora. A gente vai poder fazer uma picareta de ferro. Então... Dois chicks, picareta de ferro. Rolo não. Rolo é ruim. E uma espada também. Então, beleza. Aí, quebrar isso aqui e vamos. Vamos lá. Então, vamos descer porque descer é melhor e nos leva os diamantes e tudo mais. Então... Olha só. Primeiro zumbi que a gente encontra. Oi. 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 Rotten Flash vai ser bom pra quando acabar a nossa comida. Cadê aquele Creeper? Eu tinha visto um Creeper. Ali. E ele explodiu. Tá bom. A gente deve estar no Hard, né? Porque... Explodiu com uma distância dessas. Oh, olha só. A ravina. Beleza. Depois a gente dá uma explorada nisso. Opa. E... Beleza. Então... Tem um carvão aqui, né? Mas tem que dar uma iluminada pela área. Pra gente não ser surpreendido com o mob. Olha só. Acordi esse carvão já. Tá bem... Tá muito bom. Esse recolhimento. Hum... Olha só. O que que é isso? Ah. Mais um lugarzinho pra gente ir, né? E o carvão também, mas... Caraca. Que tanto de granito. E... Olha só. Ah, que legal. Né? Então... A gente deu uma voltinha aqui na nossa caverna. Vocês tão ouvindo esse barulho irritante aí atrás, né? É um carro na rua. Um carro bem zoado. Isso. Então... Eu vou dar uma falada aqui, mas... Sei lá. Não sei. Pronto. Acho que vocês não vão ouvir o carro mais. E... Será que ali pro lado tem mais alguma coisa? Deve ter. Ai, meu Deus. Acabou. Picaria de ferro. Ótimo. Então vamos lá. Poderia até usar a picareta de madeira, mas... Picareta de madeira com carvão é a coisa mais lenta que tem. Então... De jeito nenhum. Carvão. Que tanto de carvão. Sempre é bom ter carvão, porque... Carvão é a base de tudo, né? Como vocês sabem. Então... Só recolher isso aqui. E olha o ferro que eu não tinha visto. E... Beleza. Bora pegar. Um... Two... Three... Quatro... Five... Seis... Beleza. E... Onde a gente pode ir agora? Pra cá, né? Será que tem mais alguma coisa pra cá? Pra... Pra cá. Vamos lá. É... Pra cá é isso. Tem uma ravina em algum lugar, né? E tem isso aqui. Vamos pra cá, porque parece ser menos hostil. Subir. Vem subindo. E... Pronto. Pegar um pouquinho de cobal. E vamos subir. Eita. Tá difícil. Também nessas parkouragens. Olha só. Achamos a... Superfície. Vamos só dar uma olhada aqui pra ver onde a gente tá, né? Tá de noite, então... Vamos não sair aqui? Isso mesmo. Vamos pra cá. Vamos entrar pra caverna, que é mais... Oh, cá. Ferro. Beleza, beleza. Nunca... Passar do ferro. A não ser que você tenha uma fazenda de ferro. Ah, e no Nostalgia também. Um dos outros motivos que eu parei. Eu nunca fiz uma fazenda de ferro. Nunca fiz uma fazenda de Iron Golem. Nem de ouro. Nem de nada. Então... Realmente tava difícil. Aí é... Nesse... Nostalgia. Aqui o 2, né? A gente vai fazer todas essas coisas boas e... A vida vai ser 10 vezes melhor. Então, é isso aí. Agora vamos procurar a ravina, que é a única lugar que faz explorar, né? Pra cá. Beleza. E com meio aqui, ó. Antes da gente entrar... Eu peguei minha fornalha. Ótimo. Então, a gente tem que fazer mais algumas tochas. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 12. E com os dois carvões, vamos fazer bastante tochas. Então, beleza. Ok. Então, vamos começar por aqui. Deu alguns erros de luz aí. A gente tava ali em cima? Ah, ali também é o lugar que a gente tava, né? Esmeraldas. Beleza. Isso demonstra que a gente tá num bioma de Extreme Hills. Perfeito, né? E... Ah, vamos descer aqui, né? Pular nessa stream de água logo. Pra gente já começar a recolher diamantes. Então... E... Beleza. Beleza. Parar aqui. E... Ok. Ahn... Ouro. Tem ouro. Tem... Tem carvão ali, né? Mas... Tem bastante esmeralda. Já tô vendo um pouquinho ali, né? Então, vamos pra lá. Vamos pegar as esmeraldas. 3 esmeraldas já. Caramba. Tá... Tá rica esse local. Ferro. Lava. Vamos pegar a esmeralda. Esperar... Pegar aqui a redstone, né? Tá dando um lag. Não sei se vocês estão sentindo. Vamos lá. Pegar essa redstone aqui. Ok. Então, vamos... Colocar mais uma tocha aqui. Uma tocha ali em cima. E uma aqui. Pegar esse ferro. Vocês já estão cansados de saber que tem que pegar todo o ferro que vocês verem na frente, né? Ih, olha o Creeper ali tendo dificuldade em subir a correnteza. Ahn... Esmeraldas. Ótimo. Vamos colocar uma tocha e pegar aqui. Ok. E o ouro também. O ouro é legal. Mesmo que seus pais falam que ouro é muito caro. Não. Tô achando ouro agora, então... É isso aí. Tem ouro, tem ferro. Tá de boa isso aqui, ó. Perfeito. Isso. Tem mais ferro aqui. Tem mais ouro no chão. Caramba. Então, vamos pegar isso aqui também. Ouro. 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 Orinho. Orão. E... O ferro também. Então... Olha, a água acabou. Meu Deus, perfeito. E pegar o ferro. E pronto, né? Então... Olha, mais redstone. Ótimo, ótimo, ótimo. Tchururú, tchururú. Um. Dois. Por que que essa correnteza não tá me levando? Que foda. Achei um errinho na correnteza. Se a gente parar bem aqui no meio desses dois, eu não vou pra lugar nenhum. E tem redstone ali, pera. Olha só um truquezinho pra vocês pegarem redstone que tá dentro do buraco. Então, qualquer coisa que tá dentro do buraco. Coloca o bloco e aí o buraco vai se tampar. Fazendo com que os itens subam até a superfície e você pega, né? E lá vai a minha lata de refrigerante. Tudo bem, né? Não tinha nada. E... Olha, Creeper. Creeper burro. Burro demais. Ele vai morrer. Ah, não. Vai? Ele vai morrer? Morreu. Isso mesmo. Então, vamos não ser burro igual a ele e pegar essa esmeralda. E esse também. Pegar também esse ferro. Tchau. Chup, 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 chup. E... Chup. E agora o que mais tem aqui? O que mais? O que mais? Tem alguma coisa na água? Tem redstone na água, beleza. Então, vamos tampar isso aí. E vamos pegar essa redstone aqui. Ó, bastante. Isso aqui, isso aqui. Quero achar diamante, mas não sei se vai ter, né? Então, vamos pegar essa redstone aqui também. Eu acho que essa vai se queimar automaticamente. Não, não queimou. A gente conseguiu pegar um pouco. E... Tem carvão. Tem carvão. Carvão é... Carvão é... É bom demais. Vamos pegar aqui. Cadê aquele carvão? Não fez barulho? Tá, né? Estranho, estranho, estranho. Mas a gente tá no snapshot, então. Qualquer coisa que estranha aqui aparecer é de boa. É de boa. Eu queria mesmo esperar até 1.8, mas... Né. Deu vontade de jogar aqui, né? Survival. Tô de boa sozinho. Deu vontade legal. E... Vamos lá, né? Gente, como é que tá o carnaval de vocês? De boa? Provavelmente estão viajando, né? Eu tô em casa. Tô em casa gravando. Pra você ver o tanto que eu considero vocês. E... Na verdade, é porque... Sei lá. Viajar? Pra quê? Melhor ser um nerd e jogar Minecraft o dia inteiro, né? Também ver The Big Game inteiro e... Ou então... É... Ver anime. Dia inteiro. Dia inteiro, dia inteiro. Dormir tarde. Acordar cedo. Aproveitar o dia, né, galera? Isso aí. Façam igual eu. Sejam... Façam com que eu seja o exemplo de vocês. Não, não façam isso. Má ideia. Má ideia, galera. Vou pegar... Vou terminar de pegar aqui o carvão. Isso. Isso. Beleza. Né? Beleza. Falta um pouquinho. Falta um tantão. Porque carvão nunca acaba, né? Tem mais aqui. Ô! Tá difícil. Deixa eu ver. O que que eu posso falar com vocês, né, galera? Eu nunca fui bom de conversa. Acho que uma de vocês já podem ter percebido isso. Deve ser porque... Sei lá. Português não é... Minha melhor coisa. Ou então simplesmente porque... Eu sou um cara estranho, né? Não sei. Não sei. Mas eu não sei conversar. Não. Tô conversando com vocês, então eu sei conversar. Mas a minha conversa... Geralmente eu não converso muito bem. Geralmente fico calado, né? Seria um melhor... Seria um jeito melhor de falar, né? Então vamos subir aqui nessa correnteza de água. Por quê? Você pode perguntar. Por que não? E eu te respondo. Parece que tem... Minerais ali em cima, né? Então, de boa. Sempre aceitável. Vamos arrumar esse glitch aqui de luz. Pronto. Porque esses glitches de luz são irritantes. Ah. Vocês estão vendo ali... Tem uma esmeralda ali. Tem um creeper ali. E tem mais esmeralda ali. E é isso. Então vamos subir aqui. E... Pá. Então, galera. Eu vou fazer uma time-lapse aqui pra vocês. E vai ser eu recolhendo todos esses minerais aqui da Ravina. Aí eu volto. E vai ser eu recolhendo todos eles. E vai ser eu recolhendo todos eles. E vai ser eu recolhendo todos eles. Tchau, tchau. 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 Tchau.